Padre comparativo, os números das duas atelas, das duas atletas, 31 anos tem a Nil, 37 tem a Maíra Mazar. Altura, peso e envergadura. Primeira luta na nossa programação. E só as duas primeiras, hein, galera que tá no Sport TV e ainda não assina o canal Combate. Só as duas primeiras lutas na dobrada. Olha lá, cruzou a esquerda e jogou direto de direita a Nil, show de bola. Entra com o jabezinho de esquerda, a Maíra. Mais o jabezinho de esquerda. Minuto e meio pro final do primeiro assalto. E aí, Luciana Andrade, tá gostando do primeiro round? Olha, a canhota da Nil entrou. Maíra dobrou as pernas ali, hein. Pra brasileira não, se movimenta o tempo inteiro, buscando ângulos de aproximação, mas não consegue a Nil. Tá na frente dela, tá se movimentando bem a brasileira. Passamos a metade, olha novamente entrando com a canhota e o chute alto a Nil, o jab direto da Maíra. De novo, ela joga o direto de direita e o jab de esquerda. Luta de abertura desta edição da PFL aqui na tela do canal Combate. A brasileira tá com o uniforme preto. Cantou o chute na linha de cintura da Nil, não pegou. Dois jabes de esquerda mais uma vez da Nil, chute frontal, entra com dois jabes de esquerda também a Maíra. Cruzou a esquerda a Nil, passou no vazio, mais um cruzado de esquerda. Outro jabzinho, vai trabalhando à distância a Nil, fazendo uso da sua maior envergadura. Jab direto. O jab entrou aí, foi o último dia novo, o jab de esquerda é bom. Scorecards. Judge Daryl Porter scores about 29, 28 for Nil. Robert Axisar scores about 29, 28 for Mazhar. And Judge Chris Belinsky scores about 29, 28. For your winner, via split decision, Maíra Mazhar. O Nunes, mas tem aí uma luta difícil pela frente, mas é bom em todas as valências. Padro comparativo na tela, 37 anos, tem brasileiro Danilo Marques, 36, tem o croata Satoshi Ishi. A altura, peso e envergadura destas duas feras que estarão em ação agora. O Ishi é sedã e o Danilão é... É Silvi. É Silvi, não é Hatch. O Ishi é Hatch e o Danilão é um sedã. Vamos caminhando para a metade do primeiro round, cruzou a direita, boa! Danilão, show de bola, cruzado de direita, pegou no pé da orelha do Satoshi Ishi. Chute frontal de novo, famoso popular, bico na boca do estômago. Tá bem brasileiro, inclusive tem um low kick ali com o croata, eu já ia falar japonês, né? Sentiu bem, levou um golpe duro em cima. Tá bem o Danilo, hein? Croata, o croata! Complicado. Teve outro chute ali. Ó, de novo, chute. Chutaço, jab direto, boa Danilo. Do outro tem Fabrício Verdun. E treina com o Danilo Marques, está ajudando bastante ele para a luta dele contra o Cigano. Muito bem! Fabrício Verdun está ligado com a gente. Beijo grande, meu campeão! A audiência qualificada aqui na tela, na dobradinha, campeão Sport TV 3, combate. Danilo Marques, o brasileiro, aplicou esse chute alto aí, o grandalhão. Entra com o cruzado de esquerda, o Satoshi Ishii. Vai tentar o ataque nas pernas, defende bem. Deu um chega para lá, falou sai fora, cara! Deu um olé, né? Porque o Ishii, às vezes, vai que nem um touro brabo, né? Mas é casca grossa, resistente, se aproxima levando golpes. Mas continua aí sem a distância. O brasileiro, bem na luta, vai vencendo mais um round. Vai que nem um touro brabo, mas sem enfeite na testa. Cruzou a esquerda de novo, mais uma vez. Olha os dois ganchos da linha de cintura dele. Boa, Danilo. E o chute frontal na sequência. Estou falando ali, malandrade agora. Deixa ele gastar energia. Olha o opa de esquerda, mas tem que estar ligado. Cruzou a esquerda também. Não está em clichia. O Danilo Marques travando a nuca do Satoshi Ishii. Tentou o golpe ali com a mão direita. Estava sem ângulo. Enquanto isso, o Ishii vai castigando a linha de cintura do brasileiro. Olha. A mão direita vai entrando. Quase aplicou a queda. O Danilo estava ligado. Conseguiu se manter de pé. E a mão direita livre e vai entrando na linha de cintura. E ele tenta alternar também com um golpe no rosto. Mas aí em cima o Danilo se defendendo bem. Outra vez o Danilo. Capuliu a pegada do ex-japonês. Olha aí de novo. Tenta a joelhada. Jabo direto para cima dele. Mais um jabo de esquerda. Sute baixo. O Satoshi Ishii tentou cruzar. Passou no vazio. Foi mais uma vez para o ataque nas pernas. Defendeu o brasileiro. Vamos para a reta final do combate. É a última luta, hein? Aqui na dobradinha. Campeão Esporte TV 3 Combate. Daqui a pouquinho, galera do Esporte TV. Vamos embora. Todo mundo lá para o canal Combate. Só R$19,90 por mês para você assinar o canal Combate. O patrão ficou maluco. Completely crazy. R$19,90 no plano anual, hein? Por mês aí para você assinar o combate. Ai, meu Deus. Está tenso, né? É, outra vez. Esticando o jabo direto. Boa sequência agora do Danilo. Toca na linha de cintura. Responde também a sequência de cruzados. De um lado para o outro. Calma, gente. Cruzado de esquerda de novo. Cruza direita e esquerda. Baixou a cabeça. O Satoshi Ishii foi com tudo para cima. O chute na linha de cintura. E dessa forma chegamos ao final do combate. Danilo Marques. Satoshi. O MMA produzido pelo nosso querido Marcelo Alonso. Nós já tivemos o privilégio de ver uma palhinha no cinema. Sensacional. Para quem gosta de luta, gente, é imperdível. A gente vê tudo, Anny. Vamos lá para o resultado oficial. All three judges scored this bout 29-28 for your winner via unanimous decision, Danilo Marques. É isso. Padre comparativo na tela. 35 anos tem a Mocnactina também. 35 anos tem a Leigh Brock. Altura, peso e envergadura. As duas atletas que farão a primeira Mocnactina ainda travando o braço direito da Leigh Brock. Joelho na barriga dela. A Leigh Brock vai tentar ganhar a meia guarda. Mas o braço está travado ali. E a preocupação da Leigh Brock para não perder aquele braço direito. E ela vai tentando fazer o giro. Vai para a posição de contrapois. Mocnactina com o gancho ele consegue raspar. Botou para baixo de novo. E ainda na iminência do bote no braço da Leigh Brock. E ela agora com as pernas trava a cabeça da Mocnactina. Imagem do árbitro aí. Mocnactina está incomodada. A pressão é grande. E ela vai também para tentar o ataque. Elas duas estão na mesma posição. Só que uma está atacando e a outra está defendendo o braço. E aí foi. Pegou o braço dela. É fim de papo. Foi para a conta. Marina Mocnactina. Finaliza a Embraer Leigh Brock no primeiro round. Chela. Gol sobe. Tem 33 anos. 35 anos. E o Jordan Hardeman tem 31. Você está vendo a altura, peso, envergadura, comprimento de braços e perras. O bolso está descendo o braço. E tentando trabalhar a passagem de guarda para o lado de cá. Pena do braço no pescoço dele. Ele está repondo a meia guarda por baixo, o Hardeman. Inclusive, eu acho que o russo nem poderia ter passado a guarda para lá. Eu acho que ele nem quis. Porque ele prefere ficar ali na meia guarda, tendo um ângulo melhor para largar o braço com mais potência. E agora tem aqui o Murey que tem que defender. Acabou desistindo da pegada, o Hardeman. Porque da lateral, o ângulo, a amplitude para golpear é pior. Daí ele consegue ficar um pouquinho mais, subir um pouquinho a postura, né? E ter bom espaço para descer o golpe. Boa amplitude aí para o golpe descer pesado. Olha aí a tentativa do Katagatame. Não sei não, hein? Katagatame encaixado. O Heiermann tive a impressão que ele ia bater. Se não bater, vai apagar. E apagou... Tênis... 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 Coltsoff... 21 e 21 contra Yulia Paite. E 45 segundos contra Lai Brock, que perdeu agora para a Marina na luta anterior, na outra semifinal, para a Mokinatikina. Então não pisquem, galera. É isso. Se piscar pode perder a conclusão da luta. Don't blink. Larissa Pacheco vale-vaga na final, na categoria peso-pena entre as meninas. Tá aí a brasileira, Larissa Pacheco. Alô, a galera aí, Marituba, em Belém, do Paraligada aqui na tela do Canal Combate, na torcida pela Larissa. Tá com o uniforme roxo. Começa tomando a iniciativa do combate. Primeiro foi o chute baixo, jogou o direto direita. De novo, já entrou a mão direita. Já entrou a mão direita. Seek! E destrói! Larissa Pacheco do Brasil! Padre comparativo na tela. 33 anos tem o Renan Ferreira, 37 tem o Morris Green. A altura, peso envergadura, tamanho dos braços, comprimento das pernas. Renan Ferreira, Morris Green. Vamos caminhando para os 40 segundos finais desse primeiro ação. Cruza a direita na sequência, o jambzinho passa raspando o frontal do Renan com a guarda baixa. Mas ele realmente está bem na distância, né, Morris? Deu para ver agora. Está bem consciente quando se aproxima e quando o Green tenta atacar também. E o reflexo em dia. Menos de 30 segundos para o final do primeiro assalto. Vai tentando importar a distância, o Green. Olha, entrou a mão direita para o... Tal... Renan... Renan... Ferreira... Do... Brasil!